Oi gente, tudo bem? Eu sou o Caio, professor de Educação Física do SESC e tenho uma novidade para vocês. Mesmo dentro de casa, teremos o dia do desafio. Na semana do dia 25 a 29 de maio, teremos uma programação intensa para você sair do sedentarismo sem sair de casa. Siga as redes sociais do SESC e usa a hashtag FIT em casa com o SESC. E no dia 27, teremos o dia do desafio com a programação incrível para você se exercitar e se divertir muito. Então anota aí, 25 a 29 de maio. Eu te espero lá!